Violão com Fábio Zanon O Violão Brasileiro Nossos Intérpretes Sérgio Abreu Quem trabalha com o ensino de música Sempre se depara com aquela criança Que tem uma facilidade natural muito maior que as outras Melhor ouvido, melhor coordenação motora Melhor memória, etc Mas também é frequente ver que esses anjinhos Abusam do presente que a natureza lhes deu Como sabem que a facilidade sempre os coloca à frente Eles descuidam da disciplina e da concentração E ao longo dos anos acabam sendo superados Por aqueles que tem um talento menos excepcional Só que é valorizado por uma capacidade de trabalho maior Daí deduzimos que tocar num nível transcendente Não exige simplesmente talento musical Exige que ele seja valorizado por certos traços de personalidade Cientistas e pedagogos têm se debruçado sobre a questão da natureza do talento E percebem algumas constantes Por mais que sejam displicentes em sua aparência externa Os melhores músicos são essencialmente solucionadores de problemas Praticamente todos se destacam em dois quesitos Determinação e independência Quem toca muito bem não enrola, resolve Alimenta a imaginação com disciplina Estuda de manhã bem cedo ou bem tarde da noite para evitar interrupções Sabe estabelecer prioridades e não se deixa distrair pelo trivial Presta atenção em detalhes que os outros acham secundários Tem o seu próprio jeito de estudar e não esperam o professor mandar Os gêneros se confundem Os homens são mais pacientes e emotivos As mulheres mais valentes e determinadas que a média E nada disso adianta sem esta estatística Quem é excepcional preenche todas as horas do dia com estudo E pratica na média várias horas por dia A mais que quem é só competente Se figuras como Nelson Freire ou Sérgio Abreu tivessem nascido, digamos, na Inglaterra A intransigência de sua reserva e independência poderiam parecer mais corriqueiras e menos egocêntricas Mas num país como o Brasil, que valoriza a informalidade e a esperteza Isso tudo pode causar uma impressão de excentricidade No caso de Sérgio Abreu, que se encaixa com uma luva a esta descrição E ainda por cima se deixa absorver pelo trabalho ao ponto de esquecer o mundo Isso acabou por criar uma aura de mito que é tão incômoda quanto desnecessária No caso de Sérgio Abreu 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 Amém. 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 Ouvimos de Hans Ferner Hentze, três tentos para o violão extraídos da Kamer Musik de 1958, tocados por Sérgio Abreu, uma gravação feita para a BBC inglesa. Nos programas passados, nós já fizemos um retrato de Eduardo Abreu e Dudu Abreu formado por ele e por seu irmão Sérgio. Ainda adolescente, ele já era uma referência internacional quando Eduardo, no auge da sua capacidade, abandonou a carreira em 1975. Sérgio Abreu prosseguiu tocando como solista por mais alguns anos e também abandonou os palcos no início dos anos 80. O formato de seus concertos sempre trazia solos de cada um dos irmãos, o que felizmente nos deixou um legado de gravações. Naturalmente, Sérgio, que atuou como solista por mais tempo, tem em arquivo uma fatia maior de seu repertório. No final dos anos 70, ele gravou seu único LP comercial, que trazia a grande sonata de Paganini em nove estudos de Fernando Sor, que é admirado por seus colegas violonistas como a maior referência nessa faixa tão maltratada do repertório. Nós fomos muito gratos a Sérgio por ter recuperado para o nosso programa uma faixa que poderia ter entrado nesse LP, mas ficou de fora. Esse estudo em mim menor do Sor foi gravado na mesma sessão de gravação, em que eu gravei os outros estudos que saíram no LP que tinha a sonata de Paganini. Sérgio Abreu. Essa gravação foi feita quando eu parti para uma carreira solo e surgiu basicamente da necessidade dos empresários de terem material de divulgação, de terem uma gravação. Eles tinham os LPs do Duo, mas iam precisar de uma gravação minha como solista. Só que eu quis fazer uma gravação de maneira diferente. Eu detestava gravar em estúdio, sempre me irritava ficar sentado, esperando a luz aceder, o produtor anunciar o número da tomada, take one, take two. Isso me tirava toda a concentração e o resultado nunca era o mesmo que quando eu estudava em casa, desligado de tudo em volta. Então, a minha exigência foi que o engenheiro de som ligasse o gravador e deixasse a fita estar rolando e eu ia tocar o que quisesse. Não ia ter take one, não ia ter nem programa definido. Agora vamos tocar essa peça. Não. Eu ia tocar o que queria. Depois de uns 20 minutos, o produtor me perguntou. Escuta aqui. Você veio aqui fazer uma gravação ou praticar na frente de um microfone? E aí eu respondi. Você pegou o espírito da coisa. Eu tinha 12 estudos preparados para gravar. Eu não sabia exatamente a duração, não sabia quantos iam caber no LP, mas achava que 12 ia ser demais. Mas também eu queria ter flexibilidade de escolha. Vai que eu não gostasse de como saiam estudos, deixava ele de lado e põe a outro. Enfim, depois de uma meia hora tocando, experimentando, eu comecei a tocar um estudo, não dava, tocava outro, toquei até coisa que não tinha nada a ver com a gravação, só para experimentar. Aí de repente a gravação começou a fluir. E também tinha que gravar muito porque era um local que tinha muito barulho de rua e tinha um metrô que passava embaixo. Essa igreja onde eu gravei era em Nova York, ficava na rua 73, quase na Broadway, ou seja, com uma linha de metrô passando bem embaixo. E o metrô lá é de pouca profundidade. Muita edição que eu tive que fazer foi para tirar ruído de carro, do metrô. Bem, eu tinha resolvido fazer num dia só todos os estudos de só. Então teria oito horas para isso, que me pareceu que era um tempo suficiente. Oito horas é um pouco cansativo, né? Enfim. Só que eu perdi a noção completa do tempo e quando fui ver já estava terminando as oito horas e eu só tinha gravado nove estudos. O pessoal da gravação até toparia fazer hora extra se fosse preciso. Mas eu é que estava começando a ficar muito cansado, né? Aí eu fui dar uma olhada no que eu tinha gravado e dos doze estudos só tinha gravado nove. Aí eu pensei que devia tentar fazer pelo menos mais um, que foi justamente esse estudo em mim menor. Foi o último. Mas aí já foi meio forçado, né? Eu, em vez de ficar tocando, 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 eu tentei nessa estudo ser assim mais profissional, digamos assim. Eu toquei duas vezes inteiro e depois toquei mais umas duas vezes só a última página e um outro trecho eu repeti também caso precisasse para retoque, né? Enfim, foi uma coisa meio na correria e tinha o problema do ruído do carro, né? Se não fosse o ruído do carro, eu até teria tentado aproveitar esse estudo no LP. Mas com os ruídos e tal, eu disse, ah, deixa pra lá, paciência. De qualquer maneira, estava lá se precisasse numa emergência, né? Mas quando eu terminei de editar os primeiros novos estudos e medir o tempo, aí vi que dava pra preencher bem um lado do LP, então nem me preocupei com esse estudo em mim menor. Esqueci dele, né? Só de uns tempos pra cá é que eu comecei a ficar pensando que eu devia procurar essa fita e ver se dava pra aproveitar o que dava pra fazer. Até que uns dias atrás eu achei as fitas e passei pro computador, né? Tentei editar, tive que esquecer o problema do ruído dos carros. Aí teve que ficar e paciência, né? O resultado até que saiu melhor do que eu esperava, considerando que tinha muito pouca opção pra escolher, né? E do jeito que foi gravado, né? Eu já estava bem cansado mesmo, né? Mas enfim, recuperei esse estudo, né? Vamos mostrar então para contextualizar dois dos estudos que estão no LP e esse estudo em mim menor que ficou de fora. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto